Tá bom, mas... Tá bom. Mas espera aí. Mas aí tá bom. Tu chegou lá no evento, no Mundial. Cheguei no Mundial. Tá. Aí resolvemos tudo. Tranquilão. Vamos pro Mundial. Aí como é que funciona lá? Meu Deus, cara. Eu tô chocado aqui, cara. É muito punk. Essa rotina de quem vai do Brasil competir lá. Por quê? A gente pega um voo... Claro, a gente tenta ficar o mínimo possível lá pra não custear, né? Tá. Então, a gente pega um voo na quinta, desce na sexta. Na sexta, tem a inspeção do robô. O que é a inspeção do robô? É pra saber se o robô tá seguro pra competição, se tá com peso, se tá seguindo todas as coisas. Tanto que eles colam tipo etiquetinha assim, ó. Pra saber se tá tudo ok. Tá ok, tá valendo, entendeu? E aí, como eu chego com o robô semi-desmontado, eu vou montar ele. E eu levo dois robôs pra competir. Eu não levo só um, eu levo dois. Entendeu? Semi-desmontado é o quê? Sem essa tampa, com metade da eletrônica, sem essa aba, sem as rodas. E sem a arma, entendeu? Então, são coisas que meu robô tem, que eles são plug and play. Justamente porque o campeonato não é só batalhar. Tem a parte da manutenção. E lá, cara, é 40 minutos a uma hora que você tem pra consertar seu robô pra passar uma batalha. Você pode levar peça extra? Posso, posso levar tudo. O céu é o limite nesse sentido, entendeu? Posso levar peça extra. Mas a gente construiu o robô pra, por exemplo, deu ruim numa locomoção, eu troco o kit de locomoção inteiro. É muito mais fácil eu trocar parafuso do que eu ter que soldar as paradas tudo de novo. Então, eu levei três kits, levei dois kits de arma, entendeu? Tudo. Aí, beleza. Chegamos lá. Mano, meu pai é maravilhado, né? Pá, não sei o quê. Pô, chegou aí a Los Grandes. Pá, fizemos tudo. Aplicação bonitinha. Fomos lá. Aí, meu robô já estava com uns probleminhas. Falei, pô, que estranho, mano. Que probleminha? Uns probleminhas. Sei lá, eu testei ele todo em casa, mas chegou lá e estava com uns probleminhas. Mas aí, era bobeira. A arma estava travando, o sistema da arma estava travando e tal. Falei, tá, beleza. Mas aí, conseguimos passar na inspeção, porque, cara, no limite do peso. E lá, tem uma regra esquisita, que é o multibot. Com o multibot, se eu boto um outro robôzinho para me ajudar, eu posso adicionar mais cinco libras naquele robô e posso adicionar mais três libras ao meu robô principal. Então, o robô, quando ele foi para lá, ele foi com uma puta de uma proteção aqui de hardox, entendeu? E o outro, ele tinha uns garfos. Então, eu consegui mais peso, porque eu tinha que me adaptar às regras de lá. Eu estava, nas duas vezes que eu fui, eu perdi por causa disso. O multibot dos caras são muito chatos. Fiquei enfiando debaixo do teu robô, tu aperte, entendeu? Falei, mano, eu vou usar essa regra também ao meu favor. Quem controla o robôzinho? Aí, como eu levei time, eu levei o Duca e o Bike, que são da UFO, entendeu? E a GVS, cara, eles foram vice-campeão da classificatória e eu prometi para ele, mano, se você se classificasse, eu vou pagar a tua passagem. A gente pagou a passagem dele e aí ele estava lá como sombra. Mas quando ele foi desclassificado, ele vestiu a camisa da Lois Grande e nós estávamos lá no bolinho, entendeu? Então, um dos dois pilotava aquele robôzinho. Você pode botar até quatro robôs lá, se não me engano, entendeu? Só que aqueles cinco libras têm que ser divididos por robôzinhos. E as regras de lá? Cinco libras dá quantos quilos? Cara, três libras dá um quilo e trezentos. Tá, então é um robôzinhozinho mesmo, né? É, um robôzinho pequenininho. Eu botei o nome dele de CNPJ e o outro era o Delício. Ah, homenagem, né? O homem. Não tinha o Calabreso? Porra, podia estar botando o Calabreso, demorado ali, velho. Mas tinha o CNPJ e o Delício. Então, a gente levou dois robôzinhos. E, mano, é aquilo, né? Eu estava com a cabeça cheia e tal. Esqueci de levar a bateria dos robôzinhos. Esqueci de levar a locomoção dos robôzinhos. Aí são os perrengues do dia. Então, a gente chega, vai direto para lá, nem vai para o hotel. Monta os robôs já para garantir, passa. E depois a gente vai para o hotel, essas coisas, comer. Entendeu? E no outro dia é o campeonato. Lá é muito massivo, cara. Eles fazem tudo num dia só. Então, começam realmente as batalhas 9 horas da manhã e vai até 10 horas da noite. Entendi. 10, 11 horas da noite, assim. É muito bizarro, sabe? Mas as primeiras batalhas... Quantas você lutou? Eu lutei 3 batalhas. Ganhei 3 batalhas. Na real, eu lutei 4 e ganhei 3. Então, como é que foi as batalhas do Mundial? Você tem 3 batalhas. Se você ganhar... Você precisa ganhar 2. Então, ganhou uma. Perdeu a outra. Tem que lutar a outra. Eu ganhei as duas primeiras. E, mano, foi contra o robô forte. Não foi contra o robô meme. Porque estavam os melhores, mano. Então, as batalhas foram muito da hora. Tem gente assistindo presencial? Tem. Os caras fazem uma parada maneira. Um negocinho VIP, palanquinho. É muito da hora. Mas a estrutura dos caras é bizarra. Entendeu? Meu sonho é ter essa estrutura aqui na Street Bots. E a estrutura dos caras é muito bizarra. É aquilo. O dono lá, ele é muito pioneiro no negócio lá também. E ele tem muita grana. Entendi. Nem tanto que, se eu não me engano, ele estava fazendo a doação de 1 milhão de dólares. Porra. Então, é. Em várias coisas. Então, se eu fosse campeão, eu ia ganhar 150 mil dólares. Eu ia ficar com 15 para mim. E o resto, a gente ia escolher uma instituição para poder doar. De lá. Nem tanto que eles estão até me cobrando. Porque tem vários prêmios que eu ganhei, que eu tenho que doar para alguém. A bosta que eu não posso trazer para o Brasil. Tem que doar para alguém lá. E eu não sei nem para que doar, mano. Eu vou depois pesquisar as instituições lá. É, tem que dar uma olhada, meu. E o cara tem grana. O cara incentiva. O cara é mó da hora, entendeu? Nesse sentido. E a gente está precisando de alguém assim no Brasil, hein? Que quer apoiar o esporte. Porque está complicado aqui para o rato borrachudo. Nós sabemos fazer o campeonato. Nós sabemos fazer tudo. Chibata. E aí, mano. Vamos ter esse nome. A primeira batalha foi contra um robô. Porque isso aqui, ele acabou sendo muito técnico. A primeira batalha foi contra um robô. Foi, foi contra um robô que é counter... Não, esse robô, ele é counter do meu. Por quê? Porque, cara, isso aí eu fui descobrindo com o tempo. Mas existe um robô que é counter do outro e vice-versa. E assim faz um ecossistema. Então, o counter do meu robô é o vertical spinner. É o que bate de cima para baixo. Por quê? Porque ele chega aqui assim e minha arma está girando. Ele consegue bater na minha arma. Porque a arma dele, inclusive, gira muito mais rápido que a minha. E ele me joga para cima. E aí vai várias, mano. Técnica e tudo. O pessoal me inspira. Mano, você tem que dominar o meio. Você tem que dar arma para ele. Na hora que você estiver do lado dele, você tem que dar o giro da morte para você pegar na dianteira. Você não pode chegar e ir reto para cima dele. Porque senão você pega na arma dele. E foi o maior da hora. Porque ele veio com a técnica chamada box rush. Mano, é muito doido. Tem várias técnicas e tudo. O que é a box rush? A box rush é quando começa a batalha, o cara já vem diretão em cima de mim. Tá. Entendeu? Como a arma dele acelera muito rápido, ele vem que nem um louco. Só que o chibata acelera a arma muito rápido também. Então, eu cheguei aqui no gatilho. Eu usei esse controlinho aqui. Ah, isso é um controle. É um controle. É um controle de carrinho, mano. Eu pensei que fosse uma câmera. Não, não. É um controle. E aí, o que eu faço, mano? Eu chego, antes de tudo, acelero a arma 100%. E eu fiz um bind, onde eu seguro esse botão e ele desliga a arma. Quando começou a batalha, eu só solto o botão. A arma vai a 100%. Então, quando ele veio, mano, ele veio direto na minha arma. Pou! Bateu na minha arma, a correia dele soltou. Não é isso que a correia dele soltou, filho. Só foi administrando a luta. Primeira luta foi assim. O que quer dizer a correia dele soltou? Ele tem sistema de correia. A maioria dos robôs tem sistema de correia ou corrente. Então, por exemplo, esse robô aqui, ele tem um sistema de correia de 8 via. Tá. A dele tem um sistema de corrente dele. Então, quando a minha lâmina bateu bem na correia dele, ele explodiu a correia dele. Aí ele ficou sem... Ele já ficou ali... Aí a arma dele ficou prejudicada. A arma dele parou na hora. Aí ele ficou tentando me empurrar. Eu tinha mais atrito do que ele. Entendeu? Porque tem várias... Porque a arena lá, ela tem os seus perigos também. Essa não. É uma arena de MDF normal. Tá. Entendeu? Mas tem várias formas de você pontuar. Por exemplo, ele podia ganhar essa batalha se ele conseguisse me levar toda vez pra encostar. Por exemplo, se ele chegar e me carregar, me empurrar até o final da arena, ele pontua. Que é pra dar chance pros caras que perdem a arma. Isso. É, na contagem. Mas como, mano, eu tava com a arma muito acelerada e meu robô empurrava o dele, aí ele foi e apertou o botão e desistiu. Porque eu poderia massacrar o robô dele. Ele tava sem arma pra se defender. Aí eu ganhei a primeira batalha. Entendi. Aí foi de boa, mano. Meu robô só deu uma entortadinha aqui assim e pá. Aí eu fui descobrindo um problema no meu robô. Falei, ué, eu já tinha anotado isso em casa. E a gente já vai chegar nesse porém aí. Aí, a segunda batalha foi contra um counter meu de novo. Que foi o Vorion. É um puta robô forte pra caralho. Já foi campeão da Norwalk. Vorion. Vorion o nome dele. Deixa eu ver ele aí, Vitão. Vorion. E ele tem uma arma que bate também de cima pra baixo. Ah, por isso. Mano, se quiser, tem até as batalhas. Se tu entrar no campeonato, daí tem lá. Os caras botam esse time sheet lá e tem lá. Certeza que vai derrubar o flow, cara. É, eles têm essa parada aí. Tem no meu vídeo as batalhas. Tem no meu vídeo, pô. Tem no meu vídeo. Mas aí deixa pra depois. Mano, esse robô, ele acelera a arma muito rápido. E a arma dele é fininha. Hã. E corri o risco dele chegar e bater aqui. Conseguir entrar aqui. Caralho. E pegar na correia. Tá. Ele é muito rápido e ele também acelera rápido demais. Só que aí, mano, de novo, o cara foi, chibateou a porrada com o meu. E eu ganhei desse cara. Ganhei desse cara, consegui desligar a arma dele. E, se eu não me engano, arranquei a locomoção dele também. Foi longo esse combate aí? Demorou mais um pouquinho do que o contra o primeiro. Qual que é o limite de tempo? Três minutos. Três minutos. Três minutos. Entendeu? O chibata, ele foi feito pra narcotear. Porque ele é um robô muito agressivo. Chibata. Ele é um robô muito agressivo. E, cara, pra eu ganhar mesmo, eu tenho que narcotear. Se deixar pra juiz resolver, é complicado, entendeu? Porque eu não tenho muito controle dele. Ele é meio descontrolável. E tudo acrescenta. Controle, agressividade, um monte de coisa acrescenta. Entendeu? Aí eu ganhei duas. Eu não tenho muito controle dele, é foda. Não, eu não tenho muito controle dele, não. Quando ele tá com a arma ligada na batalha, ele... Ele fica meio difícil. Se quiser, a gente pode até dar uma ligadinha nele. Não, não. Ele tá com... Eu boto o sistema da arma aqui e ele tá tranquilão. E aí... E aí...